A seleção feminina de ginástica artística já está classificada para as Olimpíadas de Londres. Os nomes ainda não foram definidos. Uma atleta veterana se prepara para voltar à equipe. Laís Souza apareceu na seleção em 2002 e foi titular absoluta até 2008. Participou de duas Olimpíadas, ganhou quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e 14 em Copas do Mundo. Mas as lesões atrapalharam e ela não participa da seleção desde a última Olimpíada. Laís já passou por sete cirurgias no joelho. Aos 23 anos, parece recuperada da lesão e sonha em disputar a sua terceira Olimpíada. Eu vou sair para Londres e esforçar. Não adianta ir de qualquer jeito, né? Eu quero estar pronta mesmo. Se eu continuar me esforçando, eu vou estar lá sim. Olimpíadas de Londres, em julho, só na Record.